Olá, esse é o canal Passo em Foco, seu canal multimídia. Notícias do passo para o mundo via net. Confira mais uma notícia. Então tivemos a sessão ordinária, tivemos uma sessão extraordinária com o parecer em todas as comissões e aprovamos o momento trazendo essa alegria para os nossos professores e detetives. Qualquer esclarecimento sempre é bem-vindo. Não quero que nenhuma discussão que a gente traga para esta casa e proponha uma sombra de dúvidas. Mas eu queria lembrar o presidente, eu sou presidente da Comissão de Saúde e Educação e por ocasião da aprovação do plano de cargos, salários e carreira que nós tivemos aqui. Nós tivemos uma questão com relação a essa aprovação que foi discutida durante aproximadamente três ou quatro meses, uma comissão contratada especificamente para fazer o plano, comissão experiente, contando com participação de professores, com participação do sindicato. O que aconteceu nessa questão, até eu tive aqui com o pessoal do sindicato, eu fiz uma indicação para a prefeitura, aprovada aqui por todos os geradores, em setembro, ano passado, setembro, outubro, dizendo justamente o seguinte, o professor é mais ou menos assim, o professor que trabalha 20 horas, vou arredondar os valores, o professor que trabalha 20 horas recebe, vamos dar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, o professor que trabalha 20 horas recebe mil reais, o professor que trabalha 40 horas recebe mil e quinhentos reais. Então, se tu for perguntar o que ele prefere, ele prefere trabalhar 20 horas e ganhar mil, e as outras 20 horas, ele trabalha em Iba Mai, na Fora de São Leis, porque ele ganhou dovo. Então, essa que é a questão, foi a indicação para a gente poder valorizar o professor e ter o professor em tempo integral aqui, é que a gente estava tentando, e o plano de carros não é proporcional. O cara que trabalha 20 horas, ele não recebe a metade, ele recebe mais do que a metade do que quem trabalha 40 horas. Mas eu não sei por que, não sei para o cara aí. Eu quero resumir, tudo isso, está todo mês, por semana de escola, tem merenda, tem professor sobrando, tem carros, salários, carreiras de bebê, tem gente contratada, tem gerenteira que está sentada pelos bancos, que não tem que fazer, não sei que mal pessoa vai dizer, não vai dizer. Bom, está debatido, resumido, está em dia, vem do empregamento, e até logo, muito amor. Obrigado, professor. E de 30, eu estou tudo em greve há 3 meses, porque não dá para o ponto de pagar o registrado. O Estado inteiro, todos os custos do lado, devem passar o registrado e a capital. Passo em Foco, o seu canal multimídia. Confira o endereço do blog, blogpassoemfoco.blogspot.com.br. Aqui você confere notícias do Passo para o mundo via net.